Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui. Bom, o vídeo de hoje é isso mesmo que tá aí no título. Vou tentar fazer uma maquiagem estilo Halloween e tudo mais. Eu não sei se vai dar certo porque eu nunca fiz isso na minha vida, nunca, nunca, nunca. E deu vontade de fazer, né? Então vai ter dois vídeos extras. Se der certo esse vídeo é porque deu certo, então tá aí, vocês estão assistindo. E se não deu, já era. Mas enfim, gente, eu vou usar minhas maquiagens, eu não sei se eu vou conseguir porque minha maquiagem já não tem muita maquiagem, não tem muita coisa. Então eu vou improvisar, né, pra fazer isso. E se você já gostou desse vídeo, vai deixando um like, tá bom? Se você é novo, ativando o sininho pra sempre, recebendo notificações e me acompanhando no Instagram, tá bom? E gente, vou jurar vocês que eu não sei por onde começar. Mas enfim, né, bora lá. Vou tentar fazer uma maquiagem mais simples, né? Vou tentar, não vou aproveitar, mas vou tentar. E enfim, bora começar, né? Tô com as coisas aqui, não sei se vai dar merda, não sei. Não faço ideia, mas bora tentar. Eita, meu Deus. Vou passar uma base só pra... Porque eu tô cheia de espinha, viu? Só pra esconder as espinhas mesmo. Vou usar só um pouquinho de base. Vou passar um pouquinho de base. Vou passar também um corretivo só pra... Tirar as orelhas, né? É um pouquinho mais... Tipo de nada. Pronto, agora eu vou começar pela pálpebra, tá? Eu vou usar esse vermelho. Ele não é tão vermelho, eu só uso a base rosa. Ó, vou usar esse aqui. Lembrando que minha maquiagem é muito... Não sei, não sei se vai acontecer, mas enfim. Como eu falei, eu vou improvisar, tá? Então vou usar o que der aqui, o que eu pensar eu coloco, enfim. E é isso, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Minha maquiagem não pigmenta tanto, né? Mas vou comprar depois a maquiagem pra mim Olha só, esse vermelho parece tipo um rosa, sabe? Não sei Pra mim sim Aí eu vou tentar passar um preto Um resto de preto, né? Vamos ver se vai dar certo Passar aqui no finalzinho Tá ficando assim Mais ou menos Pra mim tá mais ou menos Mas enfim Bora continuar Tchau, tchau Bom, agora eu vou passar um lapso de olho Tá ficando assim Agora eu vou contornar aqui minha boca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Contornei, ó Tá muito estranho isso Tá muito estranho Mas enfim Mas enfim Agora vamos pro batom Pra desenhar assim 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 Não sei se vai dar certo Não sei Mas Bora tentar Meu Deus Que nervosismo Vou me concentrar aqui E vocês vão ficar olhando aí Tá? E tá ficando assim, gente Falta muita coisa ainda Então bora Bora terminar logo Eu vou tentar Passar um pretinho Pra esfumar Sabe? Não sei se vai dar certo Mas eu espero que sim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Gente, eu tô quase finalizando, tá bom? Já passei um pouquinho de iluminador aqui nos cantos Olha só Meu Deus, o que eu tô fazendo? Não sei Mas Vou terminar aqui Aí só falta pintar um pouquinho o nariz Vou pintar de batom mesmo E a boca Somente E aí 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 E o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Olha só como ficou o resultado Tá até calor Enfim, eu não gostei tanto Mas ficou bom, gente Minha primeira vez, então Tudo bem Até ficou bom, não foi? Tentei fazer uma lágrima aqui Mas não deu certo Pedi a ajuda ao meu irmão Também me ajudou um pouco Então nem deu pra mostrar tanto pra vocês Mas enfim, olha só Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscreve por aqui Se você é novo E é isso Feliz Halloween pra vocês Tchau